É o Fabinho original, a mãe de bela, salve meu parceiro Emanuel Salve Juliano e Forte Bet, salve torcida Lagoa do Pedro, salve meu treinador Caio Em seleção brasileira agora é o rei do X1, o melhor de Aracati É Exaú, ele só puxa pra direita né, eu tô ligado, mas essa direita Tá muito trabalho com o Exaú, não tem perdão Vacilou, leva balão no campeão da Tudy X1 Em Aracati foi campeão, o homem embaçado Um verdadeiro craque fazendo vários balão Junto com o paredão Bezac, tá ligado né Tem que respeitar, que ele não tem suzuzum Tem que respeitar, que ele não tem suzuzum Em Aracati o rei do X1 é Exaú Em Aracati o rei do X1 é Exaú Bate continência, bate continência Com o Exaú, nem cavalo aguenta Bate continência, bate continência Com o Exaú, nem cavalo aguenta Em seleção brasileira agora é o rei do X1, o melhor de Aracati É Exaú, ele só puxa pra direita né, eu tô ligado, mas essa direita Tá muito trabalho com o Exaú, não tem perdão Vacilou, leva balão no campeão da Tudy X1 Em Aracati foi campeão O homem embaçado Um verdadeiro craque fazendo vários balão Junto com o paredão Bezac, tá ligado né Tem que respeitar, que ele não tem suzuzum Tem que respeitar, que ele não tem suzuzum Em Aracati o rei do X1 é Exaú Em Aracati o rei do X1 é Exaú Bate continência, bate continência Com o Exaú, nem cavalo aguenta Bate continência, bate continência Com o Exaú, nem cavalo aguenta NK no 20